A Força Nacional de Segurança Pública está em Teresina, no Piauí. O Ministério da Justiça determinou o envio de tropas atendendo o pedido do governador do Estado. A Força Nacional fica no Piauí até o fim da greve dos servidores da segurança pública. São 340 agentes em paralisação entre policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários.